Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal. É muito bom estar com vocês, é muito bom trazer as informações para vocês e é claro deixar vocês muito bem informados. Nesse vídeo pessoal eu trago um assunto de extrema importância, vou falar com vocês sobre a PEC dos Precatórios, tá? Mas Aniele, PEC dos Precatórios, que tem a ver com nós, né? Aposentados, pensionistas, tudo a ver pessoal. Então não saia do vídeo, porque senão você não vai entender nada o porquê a PEC dos Precatórios tem tudo a ver com você, aposentado e pensionista do INSS, tem tudo a ver com o nosso 14º salário, tá bom? Eu já vou te explicar tudo nesse vídeo, então não saia daí, não perca a informação, tá? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também pessoal, não se esqueçam do nosso combinado, tá? Entrou no vídeo aquele belo joinha pra fortalecer o canal e ajudar outras pessoas. Combinado? Bora lá, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá pessoal, olha, a PEC dos Precatórios foi aprovada na Câmara dos Deputados. Isso mesmo, conseguiram aprovar a PEC dos Precatórios. Eu vou explicar bem detalhadamente o que tudo isso tem a ver com vocês, aposentados, pensionistas, o que tem a ver com o nosso 14º salário e eu tenho certeza que você vai entender. E de certa forma pessoal, a PEC dos Precatórios aprovada é bom, tá? Eu particularmente sou contra, mas diante de todas as circunstâncias, né? Nós temos que olhar com todos os olhos, ou seja, com todas as faces possíveis, né? Então eu vou explicar pra vocês bem detalhadamente pra que vocês entendam. Bom gente, a PEC dos Precatórios, o governo, ele agiu de uma forma bem ardilosa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque antes de colocar a PEC dos Precatórios em votação, o que ele fez? Ele simplesmente extinguiu o Bolsa Família. Então não teria como retornar a pagar o Bolsa Família. Não dava pra retornar o programa. Ele tinha extinto o Bolsa Família. E aí o que acontece? Muitos parlamentares não são a favor da PEC dos Precatórios, ou a mais conhecida como a PEC do Calote, certo? Por que? Justamente por isso. Porque se propõe, dentro dessa PEC dos Precatórios, pagar os precatórios em 10 anos. Então já imaginou? Você demora anos pra ganhar a sua ação, e quando vai receber, ainda receber de forma parcelada em 10 anos. É muito tempo, não é mesmo? Pois bem, mas o governo precisa dessa PEC dos Precatórios aprovada para custear o Auxílio Brasil. Pelo menos é essa a alegação do governo. E por que que eu digo alegação, pessoal? Porque até o presente momento, não tem nada disso documentado. Não tem nada disso na lei, de que a PEC dos Precatórios é pra pagar o Auxílio Brasil. E sim, um anúncio do governo. Somente um anúncio, tá? Então, o governo agiu de forma ardilosa justamente pra que extinguisse o Bolsa Família para que deixasse os deputados em uma situação delicada. Por que uma situação delicada? Porque quem iria contra uma situação dessa, sabendo que não vai poder voltar o Bolsa Família? Então, muitos deputados votaram a favor sendo contra. Já imaginou uma situação dessa? Por quê? São milhares de famílias que podem passar necessidade caso a PEC dos Precatórios não fosse aprovada. Então, hoje, na nossa sessão, na nossa votação do 14º salário, isso ficou nítido, tá, gente? Ficou nítido. Muitos deputados até mesmo falaram que votou, sim, a favor, mas não eram a favor. Mas também não iriam contra e deixar milhares de pessoas desamparadas. Não é mesmo? Então, pessoal, o que isso tudo tem a ver com o nosso 14º? Tudo, pessoal. Tudo. Sabe por quê? Porque vai abrir limite no teto de gastos. E aí, o que o governo vai dizer para não pagar o 14º? E foi exatamente isso a justificativa de muitos deputados na nossa votação no dia de hoje. Muitos deputados se pronunciaram desta forma. Nós aprovamos a PEC dos Precatórios, vai abrir espaço no teto de gastos que pode ser utilizado para o pagamento do 14º salário. Tá vendo a importância, pessoal, da gente acompanhar tudo? Tá vendo a importância de nós estarmos atentos de forma global, de forma geral, em tudo que está acontecendo? A PEC dos Precatórios, ela vai favorecer, sim, o início do Auxílio Brasil, porque com certeza seria uma lástima se não fosse aprovada. Ah, e lembrando, gente, por enquanto foi aprovada na Câmara dos Deputados. Falta o Senado. Mas vocês acreditam que o Senado vá contra? Será que o Senado vai deixar uma situação dessa acontecer? Claro que não, né, gente? Claro que o Senado não vai deixar uma situação dessa acontecer, justamente por isso, porque não tem como voltar ao programa anterior. E sim, se não aprovar, o que acontece? Muitas pessoas vão ficar desamparadas. Então é claro que o Senado não vai querer ser o responsável por uma situação dessa. Depois vai chegar no Bolsonaro, para que Bolsonaro possa sancionar ou não. E é óbvio que ele vai sancionar, porque precisa desses valores para arcar com o Auxílio Brasil. E hoje, na nossa sessão, isso ficou nítido. Muitos deputados falaram a mesma coisa. Aprovamos a PEC dos Precatórios, abre espaço no teto de gastos, Então tem condições de pagar e de forma segura esse 14º, que aliás, é um benefício temporário. Não é uma despesa fixa, e sim temporária. Então, pessoal, olha que maravilha. Mais uma vez, tá? Mais uma vez, nós estamos tendo a comprovação de que recursos para pagar o 14º salário tem. E a situação de agora, ó, foi um prato cheio para a gente, tá? Como eu disse, não sou a favor, porque muitos aposentados, muitos pensionistas que têm precatórios para receber, terá que receber de forma parcelada. Mas, por outro lado, nós temos que olhar de todos os lados, não é verdade? Para que a gente possa enxergar sempre em alguma situação desagradável, pode-se ter, sim, algo agradável, tá? Então, diante desta situação, nós podemos ver a possibilidade concreta, nítida, de que dá para pagar o 14º. Mesmo sem a PEC dos Precatórios, nós já tínhamos fonte de custeio suficiente para pagar. Mas agora, gente, o governo não terá desculpas. Não dá para ter desculpas mais. Vocês entenderam, pessoal? E para quem vai receber o Auxílio Brasil, olha que notícia boa, tá? Então, foi aprovada a PEC, se Deus quiser, agora passa, então, no Senado, vai ser aprovado no Senado. E lembrando que a partir do dia 17, agora, já começam os pagamentos do Auxílio Brasil, que está em substituto, no caso, do Bolsa Família, tá certo? Vocês entenderam, meus amores? Olha que coisa boa, né? Desculpa, não tem mais. Agora é rumo à vitória. Se Deus quiser, na próxima semana, teremos coisa boa, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.